Olá, meus lindos, tudo bem com vocês? Então, amores, hoje o vídeo é diferente É um look, make e cabelo inspirado em um famoso, tá bom? E como vocês podem ver no título, eu escolhi fazer da Cimara Eu estava em dúvida entre três artistas famosos E artistas que são mulheres que são morenas, né, igual a mim Não que elas se pareçam, né? Mas, sei lá, vamos dizer, se assemelha um pouco, né? Então eu escolhi entre... Eu estava em dúvida entre Evelyn Hagley, a Cimara e a Kim Kardashian Então eu escolhi fazer da Cimara Se vocês gostarem desse vídeo, deixar muito like Eu posso estar fazendo dez outras, tá bom? Que eu falei aqui, é só vocês me pedirem aqui embaixo, tá bom? Então é isso, meus amores Vamos deixar parar de enrolação e vamos para o vídeo Amores, é o seguinte Já lavei meu cabelo, tá bom? Como vocês sabem, eu já postei vídeo aqui Eu usei esta linha maravilhosa da Novex Tá? Eles não me patrocinam, é uma pena Tá? Mas eu estou indicando mesmo porque é muito bom, gente Com certeza, tá bom? Tem óleo de coco, né? Então só de ter óleo de coco vocês sabem que é maravilhoso E servem para todo tipo de cabelo, tá bom? Então eu usei esta duplinha maravilhosa E passei esse sprayzinho também Que vocês sabem também que eu sempre uso, né? Ele é spray de brilho de argã E ele tem protetor térmico, né? Para quem depois vai utilizar o secador e a chapinha, tá bom? É para a make, né? Para a hora da make Já lavei meu rosto com esse produtinho da Mary Kay Que é 3 em 1 Ele já limpa, tonifica e hidrata Sempre uso esse também E depois passei esse hidratante Beleza, então O cabelo já está lavado O rosto hidratado Eu vou começar então, amores Porque eu vou deixar a foto aqui Da Simaria Mais ou menos Aqui eu vou querer imitar, tá bom? E como vocês sabem O cabelo dela é bem lisão, né? Isso é um fato Seja de qualquer foto que eu for imitar O cabelo dela é lisão, tá bom? E as makes dela, gente Pelo que eu percebi Até é um pouco parecida com a Kardashian Kardashian É sempre aquela coisa nude Batom nude, batom marrom A sobrancelha dela é bem marcada Tá bom? Bastante iluminador Então é basicamente isso, tá? Então eu vou começar Passando uma chapinha no meu cabelo Já está seco Eu deixei secar naturalmente E eu vou passar a chapinha aqui então Um pouquinho junto com vocês Pronto, amores Finalizei o cabelo, tá? Cabelos lisos Tá igual da Simaria? Não tá igual da Simaria Mas a gente tenta, né? Então, liso, tá? Pra dar uma abaixada, gente Pra ele ficar mais liso E tirar o frizz Um pouco do frizz Eu vou passar esse Eu vou estar passando esse óleo Tá bom? Ele selar a cutícula Previnho o antifreeze, né? E tem óleo de argão também Tá bom? Então eu vou passar um pouco Gente, eu não vou passar muito Olha só Botei duas pitadinhas Gente, porque meu cabelo já é muito oleoso Se eu passar isso No caso, eu lavei a cabeça hoje, né? Amanhã já vai estar um óleo No meu cabelo Parece que ele vai estar sujo Então é só pra dar uma abaixadinha Passar nas pontas, tá? E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Deixe seu like pra mim, tá? Que eu vou ficar muito, muito, muito feliz, tá bom, meus amores? E se vocês querem mais vídeos como esse É só deixar aqui embaixo, tá? Um grande beijo no canal Tchau, 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 tchau